Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor para todos sempre, o Senhor Jesus Cristo seja louvado nos céus e na terra, com todo poder e grande glória, glória Jesus, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia, boa tarde, conforme a hora que esse programa esteja chegando a sua casa, ao seu lar, eu gostaria de deixar uma pequena meditação para nós hoje, na qual eu li e achei muito interessante e também servirá para você, aqueles que não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, aqueles que já são inscritos, por favor, colaborem fazendo o compartilhamento, porque nós precisamos de fazer isso, porque se nós não fizermos, o canal não cresce e Jesus está voltando e nós precisamos, irmãos, de publicar a palavra de Deus, Irmãos, algo tremendo, tremendo está acontecendo no mundo, no universo. Os irmãos lembram que a terça-feira passada eu preguei acerca do anticristo e eu disse para os irmãos que esse sistema já está montado, que está só esperando, né, irmãos, a hora, o dia para que possa se manifestar. E os governos estão procurando saída para que a gente não fique, né, irmãos, atribulados, né, dá licença, irmãos. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Mastruz, que eu estou tomando. Todo lugar que eu vou, que eu acho um pé de mastruz, eu arranco, coloco para frisar na geladeira e todo dia eu tomo um pouquinho, porque é demais aqui, a alergia é demais. Então, amados, é, eu hoje vou trazer essa notícia para vocês e depois eu vou trazer uma notícia que eu estou muito triste, muito triste. Mas primeiro eu quero publicar essa notícia aqui, irmãos, é, preparem-se, preparem-se, Jesus está voltando. Antes de ontem, nós tivemos um alerta aqui nos Estados Unidos. Os irmãos viram aí na Rede Globo, no jornal, que saiu. Os irmãos, lembram que eu falei que quando o anticristo se manifestar e aquele fôsse adorado, os homens provavelmente iam criar um projeto de tecnologia mais adiantado na qual ligaria todo mundo? Irmãos, Deus estava me usando naquilo ali. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, como Deus é fiel, reba, churicanta, lamanaias. Quando foi a noite, nós estávamos aqui reunindo meu filho que veio de Salto Carolina juntamente conosco e nós conversamos acerca da tecnologia e acerca desse episódio que tem que acontecer, irmãos, nós temos que falar, pô, parábolas. Irmãos, eu quero fazer explícito, mas não tem como. Então, amados, é só para dar uma advertência para vocês. Então, nós falando da noite, eu falei para meu filho, meu filho, eu tenho certeza que esse projeto desses sete anos, três anos e meio, três anos e meio do anticristo, está para se manifestar. Como que ele vai ser adorado, meu filho? Eu sinto de Deus que vai ser um sistema de tecnologia, que vai ser conectado todo mundo numa só rede e naquele momento, naquela hora, terá aqui todo mundo a adorar. Ok, irmãos? Irmãos, Deus estava me usando. Deus nos usa em diferentes maneiras. E eu louvo ao Senhor por isso. Quando foi... Alguém está me chamando aqui. Quando foi ontem? Ontem, mais ou menos, umas duas horas da tarde? Eu vou orar ao Senhor e vou falar para vocês. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos por mais um dia. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade. Ó Deus que tu nos dá. Senhor, tudo se encaminha, Senhor, para o tempo do fim. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Deus nos prepara para este dia. Nos prepara, Senhor. Nos dá da tua graça, nos dá do teu poder. Tende misericórdia de nós, Senhor. É tremendo. É tremendo. Essa notícia para nós é tremenda. Porque nós sabemos que o Senhor está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, embora com o meu coração triste. Ó Deus. Mas eu me alegro em ti, Senhor. Porque tu és o Deus da minha salvação. O Deus que tudo pode. O Deus que tudo faz. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu estás voltando, Jesus. Ó Deus. Este sinal, Senhor. Se manifesta, Jesus. Tu me usaste, Senhor. E agora está cumprindo para a glória do teu nome. Não é porque eu mereço, Jesus. Mas é porque tu és digno. Tu nos revela, Senhor. E tu nos fala, Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo isso. Abençoa toda a tua igreja na face da terra. A irmã Adriana lá no Japão. Os irmãos, Senhor Jesus. Todos, Senhor. Em cada território brasileiro. A cada irmão em cada território europeu, Senhor. Toma cada um nas tuas mãos. Envolva no teu sangue. Dada a tua graça, Jesus. Tende misericórdia. Tende compaixão. Deus. Tu és o Deus de toda glória. Eu te louvo, Jesus, por isso. Obrigada, Jesus. Porque tu és digno. Obrigada, Senhor. Vai de encontro a cada um dos teus filhos na face da terra. Abençoa mais e mais este canal, Senhor Jesus. Expande, Senhor, para que as pessoas conheçam a tua palavra. Jesus, mas eu te louvo porque tu me revela, Jesus. Tu me mostra, Jesus. Tu me fala, Senhor. Tu me diz, Senhor, e eu te louvo porque eu mereço. Não. Eu não sou nem digna, Senhor. Eu não sou nem digna, Pai. Mas a toda glória e toda honra seja dada ao teu nome. Porque só tu és digno de honra e de glória e de louvor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos. Preparemmonos. Preparemmonos. Isso é muito esplêndido. Isso é tremendo que Deus me revelou. E ontem cumpriu. Glória a Jesus. Na terça eu estava falando sobre isso. Antes de ontem eu estava falando sobre isso. E quando é ontem, duas horas. O Senhor me dá. Oh, Deus vivo. A confirmação. Ok, irmãos. Ontem, às duas horas da tarde. Nós tivemos, irmãos. Uma... Como é que fala? Um aviso do presidente para todo mundo. Numa só hora. Aleluia. Todo mundo pegou, irmãos. Este aviso de teste presidencial da Casa Branca. Oh, aleluia. Como Deus é bom, irmãos. Eu vou mostrar para vocês, irmãos. Aqui no meu telefone. Diz assim. Presidential alerts. This is a test of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed. Está dizendo assim, irmãos. Que aqui esse é um alerta nacional da companhia de emergência de Cable. É um sistema de alerta. E que não necessitará de nenhuma ação tomada. Quer dizer, era um teste. Olhem só, irmãos. Vou botar aqui para vocês verem. Estão vendo aí? Todo mundo recebeu esse alerta. Irmãos, vocês já pensaram? Tudo numa hora só? Todo mundo conectado na mesma hora? Meu Deus. Irmãos. Acordem. Despertem. Vigiem. Alertem. Jesus está voltando. Nós estamos nos preparando para encontrar com o Senhor nos ares. Muito em breve. Aleluia. Glória a Deus. Está aí, irmãos. O recado está dado. Deus os abençoe. Um beijo. Deixe o seu joia. Deixe o seu comentário. Faça o seu compartilhamento. E vamos em frente. Para a glória de Deus. Ok, irmãos? Irmãos. É muitas coisas que às vezes a gente não pode falar, sabe? Mas isso aqui foi um alerta que nós recebemos. Todo mundo recebeu esse alerta. Ok, irmãos? Foi muito bom. Graças a Deus. Fiquem na paz. Um beijo grande. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.